E aí, começou com a feirinha? Começou, graças a Deus, começamos a crescer ali. Aí já chegou, no outro ano, já chegou o asfalto lá em frente. E foi, e a gente já mandou fazer uma banca nova. Era uma porta, assim, ó, pequena. E ali começamos, graças a Deus. Deus ajudou nós demais, o povo Almo de Franca também. Foi crescendo, nesse lugar de uma porta só, eu fiquei quase quatro anos. Depois eu já passei aqui na Avenida Presidente Vargas mesmo, na esquina. Lá eu fiquei quase dez anos. E depois, foi crescendo, crescendo, já fiz uns negócios aqui onde era uma serraria, né? E já começou a construir um pedaço do supermercado. Aqui, nesse local? Nesse local, pelas estadas. E ali foi crescendo. Um ano, cresci um pouco, faz um ano, crescendo, graças a Deus. Foi dando tudo certo. Tudo certo, né? E quantos anos já que o senhor está nesse prédio aqui? Aqui é mais ou menos 55, por aí. No total, que eu estou no comércio, faz 70 anos. É, quatro de funcionário, empregado e 66 por conta. Como proprietário. E aí É, quatro de funcionários. Assim, a gente tem estima que o senhor tem o trabalho que governor tá aparecendo. Um ano de tudo, porque ele faz este momento. Prot 법 milløre com a gente sabe se não é o gestor de produtos que seguramente levou a ter perto da estação da palco. Isso aí é. E aí Obrigado.